E aí galera, tudo chique? Tudo beleza? Tudo firme? Tudo tranquilo? Espero que sim, hein? Então, hoje a gente vai pilotar pra Ribeirão Preto, hoje é sexta-feira, vou andar 320km de uma vez só. A gente vai no encontro de motos que vai ter lá. Eu ia com o Rafa, mas ele teve um pequeno desvio de caminho aí essa semana, então não vai poder ir. E só que amanhã eu vou pra Poços, vou lá visitar ele, ver como é que tá as coisas tudo certinho. Então, é isso, cara. Tô arrumando aqui minhas coisas, tudo, né, tá uma bagunça ainda, mas vou tentar colocar tudo isso na moto. Vamos ver como é que vai dar. Tem alguns equipamentos que chegaram aí pra me ajudar, mas vai saber, né, porque a mulher já viu, né, gosta de carregar a casa pra onde que vai. Mas é isso, galera. Então, vem comigo, que hoje é dia de encontro de moto em Ribeirão Preto. Chegamos! Chegamos em Ribeirão, olha que beleza. E conforme eu falei no outro vídeo, não sei se eu falei, mas de qualquer forma eu vou falar de novo. Eu peguei uma chuva em 260km da estrada, direto. Chegando em Ribeirão é que a chuva foi parar. Então, eu não tirei capa nem nada, a capa não aguentou segurar a chuva, a quantidade de chuva que teve, não aguentou. Os alforges também não aguentaram, tanto que tá tudo aí agora no quarto, ó. Tudo aí, ó. Tudo esparramado pra secar, porque eu ia acampar no evento, né, mas eu cheguei lá no evento agora, cedo de tarde, e sem condições, é. Tipo, lá é muito frio e eu tudo enxercado. Não ia dar conta de ficar no acampamento, não, cara. Eu tive que vir e alugar um quarto de hotel. A sorte que tem uns aplicativos que ajudam muito, graças a Deus, né. Então, por minha segurança pra continuar o rolê até domingo, então eu resolvi ficar num quarto de hotel. Mas tá tudo molhado, velho, tudo enxercado. Então, beleza isso. Faz parte, né, fazer o quê? Sabe aquele ditado? Tá no inferno, abraço capeta. Então, fazer o quê? Tá tudo molhado aí mesmo? Alguma outra roupa que não tá molhada? Então, velho, partir o evento. Fazer o quê? Vou ficar aqui na depressão, chorando, triste, sozinha? Eu não, a moto já tá tudo suja mesmo. Vou ter que lavar domingo. Então, bora pro evento, né? Vamos ver qual é que é desse negócio de Ribeirão Motofest. Vamos ver se esse negócio é bom mesmo, porque lá em Minos o trem é bom. Vamos ver se aqui em São Paulo o trem é bom também. Tô meio assim, né, Cabreira, né? Porque passei por lá, tava tudo vazio. Mas vamos agora ver qual é que é desse negócio, beleza? Já já eu volto aí e mostro pra vocês qual foi o resultado da noite. Beijo! Não posso ver uma lojinha dessas, porque a pessoa pira já nas bandanas. Olha as bandanas. Qual o bandana? Ah, a bota que eu comprei. Essa aqui, ó. Essa que eu comprei. E essa que tá chegando na internet. Não é essa não, é outra conhecida. Ela tem um negocinho aqui na frente, aqui, ó. Diferente. Tá bonita, hein? Ó. Oito marcas. É uma educante. Uma Tuzun, queremos BM. Tem uma... Dezete mil e duzentos, ali. Vou tentar negociar. Aqui, ó, camiseta. O camiseta é bom assim. Ó. O boné também. Deixa eu levar o anel aí. O boné é o camiseta. A caneca eu já tenho. Ah, ela é bonita. Maranjelaça, né? A educante linda, maravilhosa. Também tá aqui. Não vou subir, não. Dá vontade de comprar, sai fora. Não tem dinheiro. Não. Se passar a vontade, não dá, não. Deixa pra próxima. É o povo que queriam fazer eu passar a vontade, tá? Não. Então tem milha. Arrasbeem. Ah, bonito o envio dos neandos. Perdão. Pra quem gosta. Arrasem. Ontem a gente veio no evento. Estava fraco. Sexta-feira é bem fraco, parece que não serve. Agora são meio dia e pouco. E as motos estão começando a chegar. Só que eu vou ter que ir embora, né? Não vou poder ficar o tempo inteiro. Mas já deu pra ver o que tem de bom, o que tem de ruim e o que tem de mais ou menos. E quando eu chegar em casa do rolê, eu falo dos pontos positivos e negativos da viagem como um todo. Beleza? Falou e até poste de caldo. Chegando em poste de caldo eu dou outro aviso para vocês. E a galera fica pensando. E o que você falou que eu tô falando? Ai, tô falando pra você, gente. Tô falando normal, chique. Porque quando a gente é youtuber, a gente tem que falar como se nada estivesse acontecendo, né? Aí geral passa, acha que a gente é louca. A gente tá falando, inclusive você também tá rolando. Olha lá. Eu tô na preguiça que só deu saco de colar aqui. Ai, muita preguiça, né? Vai fazer o quê? Pegar a estrada, né? Fechou? A última vez que eu gravei, eu tava saindo de Ribeirão. Agora eu já tô em Varginha, já é segunda-feira. E agora que eu tô conseguindo gravar o retorno de Ribeirão. O retorno de poste de caldo. Porque o trem foi tão bom, mas tão bom. Mas tão bom que eu quase não consegui pegar nesse celular. Pra você ter uma noção. Porque nós é meio pobre ainda, né? Nós ainda não tem os recursos que todo mundo tem, né? Então por isso que vocês têm que deixar os likes, escrever no canal. Pra nós melhorar de qualidade, né, véi? Senão fica difícil. Então, com isso, o que aconteceu? Eu cheguei em poste de caldo e encontrei com o Rafa, com a Kel, com a Nath, com a Natasha. Com todo mundo. E a bateria do celular acabou. E o meu carregador de bateria tava na minha moto. Que tava na casa do Rafa. E nós tava andando pra rua. Vendo o carro. E eu andando uma de motorista de cadeira de roda. Olha que coisa boa. Tá achando que isso aqui só pilota moto? Tá achando, né? Que é só moto que não é pilota. Não é pilota cadeira de roda. Não é pilota projeto de avião. Não é pilota tudo que você deixava. Falou que pra pilotar. Gisele aqui tá, ó. Chique no último. Até no finalzinho. Então, resumindo o final de semana. O rolê como um todo. Teve bom. Teve jóia. Teve chique. Fora o detalhe, né? Da chuva aí. 300 km quase. Debaixo de chuva forte. Esse trem aqui. Não apiantou, não. Mas a cabeçuda, em vez de colocar sacolinha nas roupas, moeu tudo, né? Mas fica a dica aí pro próximo rolê já colocar sacolinha. Que aí não corre o risco de molhar nada, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Porque é impermeável, cara. Mas o volume de chuva que eu peguei... Tá louco, fi. Nada deu conta. Eu morrei inteira, velho. Com capa, com jaqueta, com os trens. Não adiantou. Foi a chuva, cara. Nunca tomei uma chuva dessa em 5 anos pilotando. Mas valeu, cara. Coloquei minhas habilidades à prova. Posto de Caldas foi sensacional. Eu tava super ansiosa pra conhecer pessoalmente o Rafa, a Kel, a Nath, que veio também. Então, assim... Tava muito ansiosa e... Cara, foi melhor do que eu esperava. Foi muito melhor. Muito melhor. Então, fiquei super feliz de conhecer o pessoal, de curtir junto com o pessoal. É tudo sagittariano, porra louca mesmo. Então, tá explicado por que que o santo bateu. E não vejo a hora de encontrar de novo pra gente sair aí de moto igual uns doidos. Doidos não, né? Porque, né? Tem que ter juízo, né? Juízo na cabeça de vocês, hein? Ó, juízo. Juízo. Então, foi ótimo, cara. Eu curti muito, mesmo. Cansada pra caralho. Por isso que eu tô gravando na segunda. Porque eu cheguei em casa no domingo, mortinha. Eu não dei conta, velho. Nem de levantar o pé. Pra você ter uma noção, a bagunça que tá a minha casa, as minhas coisas, tá tudo jogado pro chão. Aqui é onde tá mais organizadinho. Se vocês olhar o resto, se eu mostrar, vocês vão ficar tudo assim. Nossa, menina, não é organizado. Mas não é, cara. É cansaço mesmo, velho. Você chega em casa, você joga tudo pro canto. Durante a semana, você vai arrumando. Pra que eu vou arrumar num dia só? Besteira? Porque é isso. Ninguém precisa ver nada, não. Então, é isso. Eu espero que vocês deem o like, por gentileza. E se não gostar, fala por que que não gostou pra gente melhorar, né? Aquele negócio, a gente tem que melhorar. Eu preciso do apoio de vocês. Eu preciso da crítica de vocês pra melhorar, pra crescer. Pra fazer esse negócio ficar chique no último até no finalzinho mesmo. Se não, meu filho, como é que faz? Beijo pra vocês, inscreve-os no canal, ajuda nóis, ajuda. E até o próximo vídeo, que eu não sei o que eu vou falar, porque da última vez que eu falei que eu ia falar sobre alguma coisa, eu acabei não gravando sobre isso e isso é uma falha, mas eu pretendo melhorar. Então, no próximo vídeo, é nóis que tá. E aguarda aí, clica no sininho aí também, que tem esse negócio de sininho, é belém, belém, belém. Então, beijo! Música 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 Música